Oi, oi, mores! Eu gostaria de dar a vocês as boas-vindas à primeira edição de um projeto que eu tô há meses preparando aqui pro canal, que é a nossa revista em vídeo, a Lunazine! Sim, eu estava com esse projeto sendo preparado há meses e finalmente chegou a hora de compartilhar com vocês. Eu tô muito feliz que esse dia chegou. A edição desse mês da Lunazine traz algumas matérias muito especiais pra vocês, como, por exemplo, dicas pra você se organizar pra volta às aulas depois do carnaval, um tutorial de maquiagem sem base pra você curtir o verão sem sentir aquele abaçado no seu rosto, um giro de notícias do mundo da música. Temos também o Lunoróscopo, que vai trazer as previsões para o seu signo de uma forma bem inusitada. E a matéria de capa que tá super especial, mostrando a diversidade entre as artistas drag que você não vai querer perder. Se você achou que o conteúdo da Lunazine vai ser só em vídeo aqui no YouTube, meu bem, você se enganou. Deixei alguns links aqui na descrição pra você ter acesso a alguns conteúdos extras, como, por exemplo, a carta da editora que saiu lá no blog do Lunatica. Também vai ter conteúdo extra no Instagram, tá bom? Vamos começar as matérias desse mês, mas antes disso, gostaria de dar as boas-vindas a quem tá chegando agora aqui no canal. Eu espero de verdade que vocês gostem do meu conteúdo, que vocês gostem da Lunazine, que foi preparada com muito carinho e muito amor. E se vocês gostarem e resolverem ficar, por favor, se inscrevam no canal, o que é muito importante pra não perder os próximos vídeos. Ative as notificações pra ficar sabendo de tudo em primeiríssima mão e compartilha com a sua galera. Ah, e se você gostar da primeira edição, já deixa o seu like aqui embaixo. Agora que eu já falei tudo o que eu tinha que falar, vamos começar a Lunazine? É carnaval, galera, é carnaval, divertição, muita coisa boa. Mas outra coisa que tá chegando por aí é o que? A volta às aulas. Com o avanço da vacinação e um certo controle da pandemia, várias escolas e universidades já estão se preparando pra receber todos os estudantes presencialmente a partir desse ano. Esse retorno ao presencial tá sendo gradual e com várias medidas pra garantir a segurança de toda a comunidade acadêmica. E eu tô aqui hoje pra ajudar vocês, estudantes, que estão tentando se adaptar a essa nova realidade que tá chegando aí e dar algumas dicas pra te ajudar a se organizar nos estudos. Minha primeira dica é torne o momento do estudo agradável. Essa é uma dica que vale tanto pra quem vai voltar pro presencial quanto pra quem vai continuar no EAD, gente. Torne o momento da aula, o momento do seu estudo, muito agradável. Antes de você sair de casa ou de você ligar o computador pra entrar no link da aula online, toma um bom banho, escolhe uma roupa bem legal, organiza seus materiais na mesa pra, tipo, já dizer pro seu cérebro ó, agora é hora de focar, agora é hora de estudar. E se você tiver um tempinho antes da aula começar, ouve aquela playlist que você gosta, escuta aqueles artistas que você é fã, que eu acho que vai te ajudar a se sentir melhor antes de entrar na sala de aula e lidar com toda a situação do estudo. A segunda dica também é muito importante e diz respeito ao que? Registrar as coisas. Anote tudo! Como uma pessoa que já tá na segunda graduação, eu digo pra vocês, é importante você anotar tudo, porque tudo que o professor fala acaba sendo importante. Como, por exemplo, o e-mail dele pra você entrar em contato caso tenha algum problema, datas das atividades, das entregas de trabalho, das provas que vocês vão fazer, materiais que vocês vão precisar pra cada aula e pra cada dia, é muito importante anotar isso também. Por mais que os professores, principalmente na modalidade EAD, adorem passar um slide, é muito bom vocês anotarem o que eles vão falando, porque pode ser uma explicação do que tá ali no slide, pode ser uma forma mais simplificada, pode ser uma coisa que nem tá ali no slide, e que seja importante pra hora da prova, por exemplo. E é muito importante vocês conversarem com os professores também, independente se você tá no EAD ainda, ou se você já vai voltar pro presencial e perguntar a eles se eles vão disponibilizar os slides, os textos que eles estão passando pra vocês em algum site, algum drive, alguma coisa. E também, se vocês preferirem, se vocês e seus colegas preferirem, perguntem aos professores se vocês podem gravar a aula, tanto no online quanto no presencial. Só que no presencial, acho que seria mais comum gravar o áudio da aula, né? Não ficar com a câmera assim, professor não é YouTube. A terceira dica pra vocês é Organizem os seus horários. Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar um estudante que esteja em dedicação exclusiva aos seus estudos. Muita gente trabalha, tem outras responsabilidades dentro de casa, ou ainda faz estágio. Tem algumas pessoas que, inclusive, fazem duas faculdades ao mesmo tempo. Pois é. E se você é uma dessas pessoas, assim como eu, é muito importante que você organize os seus horários. Você pode tanto usar o próprio celular pra isso, porque existem aplicativos que ajudam na organização. Como você pode pegar um papel, um caderninho velho, ter um planner também, pra anotar os seus horários. Tipo, hora da aula de tanto a tanto, depois eu tenho que arrumar a casa, cuidar de filho, ir pro trabalho, fazer alguma coisa. E até a hora do seu descanso, a hora da sua comida, você também precisa colocar ali. Porque se você tiver um cronograma montadinho, certinho, é muito mais fácil de você não se perder. Conhecendo bem essa rotina e seus hábitos, é bem mais fácil você se organizar e não pirar com tanta coisa pra fazer. E a quarta dica é especialmente pra você que vai voltar ao presencial, seja nesse semestre ou nesse ano. Continue seguindo as normas de segurança. Se você for voltar ao presencial, por favor, vá sempre de máscara, leve seu potinho de óculos em gel, leve a sua garrafinha de água, evite o quanto você puder compartilhar objetos ou se aglomerar. Eu sei que é muito difícil pra maioria das pessoas que usam transporte público pra ir até a faculdade ou a escola, mas é essencial que vocês tomem esses cuidados e certifique que você está com as suas doses da vacina em dia. Muitas instituições estão cobrando, né, estão exigindo o comprovante de vacinal pra poder receber a comunidade de volta. Então, se você ainda não tomou as suas doses, vá tomar, pegue seu comprovante, envie pra sua faculdade ou pra sua escola pra mostrar que você está de acordo com tudo e que você quer logo voltar ao presencial. E claro, né, galera, não arrisque contaminar os outros. Se você sentir algum sintoma, faça o teste pra ter certeza que você não está contaminado e avise as pessoas ao seu redor pra você continuar saudável e manter as pessoas ao seu redor saudáveis também. Essas foram as minhas dicas pra vocês, eu espero ter ajudado e boa volta às aulas pra todo mundo. Oi, pessoal! Estamos aqui com o nosso tutorial da maquiagem sem base, né, que é uma maquiagem, assim, pra você deixar a sua pele respirar um pouco, porque se você fizer todas as etapas da maquiagem, ainda botar máscara, coitada da pele, né, galera? Enfim, eu comecei, como vocês viram, passando um pouquinho de iluminador, uma sombrinha da cor da minha pele, assim, na olheira, pra poder dar uma disfarçada. Coloquei agora uma sombra marronzinha, mas você pode colocar a sombra da cor de sua preferência. Agora eu vou passar uma sombra shimmer pra dar um brilho no zói, né, que é muito importante, chama a atenção. Ui! E eu vou colocar agora o delineador. Eu tô usando o delineador branco, mas você pode usar da cor que você quiser. Branco, preto, colorido, faz o que você quiser, gente. Só tô usando o branco porque eu gosto do delineador branco. e olha a concentração da gata pra fazer esse delineado gatinho. Eu recomendo que vocês façam também, né, de olhos abertos, porque assim você pode ver o efeito que o delineador tá dando no seu olho. E além disso, né, gente, dá pra ver melhor se um lado tá mais pra cima, outro lado tá mais pro lado, onde que tá mais grosso, onde que tá mais fino, e já ia ajeitando. Também fiz esse delineado no canto interno, porque eu acho que dá um efeito super diferente, super bonitinho. Passando agora o rímel. Eu usei dois rímels no tutorial, mas no vídeo eu só mostrei um, porque, é, gente, vai ficar repetitivo. E aí eu coloquei agora o meu lip tint, que eu usei não só pra dar uma coisinha na minha boca, mas também pra fazer o meu blush e o contorninho do meu nariz, porque eu acho que fica mais natural, né? Agora eu vou finalizar com um lip oil na minha boca e vou preencher as minhas sobrancelhas pra fazer o meu signature look, que é a sobrancelha de glitter. Perfeita pro carnaval, mas eu uso no dia a dia porque eu sou dessas, né, pessoal? Botei o glitter em uma, botei na outra, e esse é o resultado final da nossa make. Espero que tenham gostado. Oi, gente, eu sou a Irvão Joy, eu tenho 26 anos e meus pronomes são ela e dela. Oi, eu sou o Pedro, eu desenho, eu sou o Paper Drag, eu sou ex-participante da primeira temporada do Drag Box Draw Race. Oi, everybody, it's me, Juno, e estou aqui com essa câmera de centavos no quadro Lunazine do canal Lunática. Oi, pessoinhas, eu sou a Breda Max, tenho 24 anos, sou de Brasília, Distrito Federal, e eu sou drag queen, youtuber, comunicadora e performer. Olá, eu sou o Vugo Paçoca, a drag de Ricardo Almeida. Eu me identifico como um homem preto, cis, gênero, e que interpreta como uma drag queen extremamente exagerada, extremamente... Depende, tem muitos lados, né? Eu tenho 17 anos, os meus pronomes... 17 não, 18. Ah, eu tenho 18 anos e os meus pronomes são qualquer um que você quiser usar, mas se você usar o neutro, você mora dentro do meu coração. Bom, eu comecei a arte drag faz uns seis meses, menos de um ano. Então, pra começar, eu queria dizer que meu nome é Juno, eu moro em Apucarana, Paraná, pois é, essa cidade existe, é no interiorzinho do Paraná, mas também vivo tanto indo em São Paulo trabalhar que eu já me sinto quase uma paulista. Então, essa ponte aérea, ela existe de fato. A Soca, ela tem uma identidade de nunca ter o mesmo rosto, mas isso não é nenhuma identidade, isso não é nenhuma marca, né? Bom, eu já tô nesse meio, já tem uns três anos, eu já vou fazer quatro anos em 10 de março, então, tá chegando aí meu aniversário, quem quiser ajudar no Pix, estou aceitando. Eu costumo me envolver muito com os meus trabalhos e a essência da minha drag é ser uma drag queen que conta histórias. Então, assim, eu tenho muitas influências do rock, eu tenho muitas influências de anime, eu tenho muitas influências musicais, mas, assim, tudo isso é só fachada, sabe? Porque minha drag muda muito o tempo todo. Mas, na verdade, eu acho que o meu maior dom é contar histórias e me conectar com as pessoas. Então, se você não me conhece, vai ouvir minhas musiquinhas no YouTube, em Ajuno de Verdade, vai no Instagram ver meus looks, ver os meus lip syncs, que é em arroba itjunobum, vai conhecer meu TikTok também, que é o mesmo arroba, inclusive, eu faço coisinha de RuPaul lá, sou uma palhaça mesmo, mas, assim, a minha drag, ela é o que me faz feliz, é o que me move. Então, eu espero, com o meu trabalho, conseguir fazer vocês felizes também. Eu amo art drag, eu amo tudo que tem art drag, eu consumo bastante coisas relacionadas a drag, drag queen, drag king, drag queen, e eu, minhas inspirações atualmente são a Creme Fatalha, de Irmundo, aqui do Brasil, que eu gosto muito dela, mas também tem inspirações, tipo, na Treats, Matel, claro, na... Ah, eu gosto muito da Gottmik, também, da Kylie Sonic, então, essas são as minhas diferenças. Eu fui apresentada à comunidade e logo em seguida veio a oportunidade de me inscrever para o Draw Race e eu me inscrevi. Basicamente, meu... o primeiro, basicamente, meu primeiro look foi meu look de inscrição para o Draw Race e o meu segundo look foi o da promo e por aí vai. Eu me inspiro muito na cena local, principalmente cena alternativa daqui de Brasília, me inspiro muito visualmente no cenário urbano que mistura um pouco com o natural, com o rolê arquitetônico e urbanístico daqui de Brasília, me inspiro muito também na Lady Gaga, na Florence Welch, na Lana Del Rey e algumas drags locais aqui de Brasília que me inspiram muito artisticamente e visualmente. Eu só não gosto de parecer a mesma pessoa e nem sempre eu gosto de parecer humano no principal. Agora eu tô bem humano, né? Normalmente, às vezes, quando eu faço algumas coisas assim em alguns vídeos, eu apelo para um rosto mais humano. Mas a minha ideia com Paçoca era extrapolar o limite não só de gênero no começo, mas também no limite de experimentalidade de mim como maquiador, como artista, saca? então eu começo explorando gênero, depois eu passo para outras mil coisas que me motivam e hoje eu tô meio que livre para fazer muita coisa que eu gosto, muita coisa que eu quero com a drag. Em relação ao que precisa saber de mim é que, geralmente, eu gosto de trazer elementos mais que tenham a ver com coisas fofas e, às vezes, também sexy. Um dia eu posso estar assim toda... É bem que hoje eu tô metade e metade, né? mas um dia eu posso estar toda fofa, toda num conceito tipo, mais parecido com anime, cartoon e outro dia eu posso estar toda sensual com uma coisa mais assim, né? E eu também gosto muito de trazer esse tratamento, assim, sabe? Do jeito que eu já sou na minha vida como pessoa, de ser legal com as pessoas, de sempre querer tratar as pessoas de um jeito que elas me tratem, sempre ser positiva. eu sei que às vezes irrita, né? Mas é uma coisa que eu tenho em mim, na minha vida e eu gosto de trazer isso pra minha drag também, tentar deixar as pessoas confortáveis, sabe? Eu sei que no mundo drag tem muito essa questão de cheio, de competição, eu entendo que tem, mas eu prefiro ir contra a mão, sabe? Eu prefiro ir mais assim, ser amiga mesmo, sabe? De respeitar, de... Eu não gosto de muito de cheio, eu gosto de assistir, né? de ver as pessoas, mas eu não faço e eu sou uma pessoa mais assim, que gosta de trazer do de vibes pra drag. Minhas maiores inspirações, com certeza, desenhos animados, então, até aquela coisa, sabe? Principalmente pro meu estilo, eu gosto muito do estilo de desenho da Disney, da Disney, não agora, da Disney clássica, clássicos da Disney, que tem aquelas princesas com um olho gigantesco, tudo, e eu gosto muito de cosplay, gosto muito da estética de cosplay, gosto muito de desenhos animados, sem contato do Disney, tipo, com o Bidu, esses desenhos da Hanna-Barbera, um pouco mais antigos, e eu gosto muito de uma estética que data dos anos 40 até os anos 90, gosto muito dessa estética. Me inspiri bastante em questões assim, alternativas, porque eu não gosto muito dessas coisas assim, muito padronizadas, até porque eu mesma não me encaixo em padrão nenhum, e aí, claro que, eu tenho que reconhecer meus privilégios, né? É o básico da gente reconhecer isso, mas assim, eu, por ser uma pessoa queer, assim, e fazer uma drag barbada e tudo mais, eu me considero, assim, fora do padrão, e eu meio que pego isso, e uso dessa parte pra poder ter mais liberdade criativa pra poder fazer as coisas sem ser julgada por tipo, ai, porque não tá usando tal tipo de coisa, ou fazendo tal coisa, sendo que não é uma coisa que eu me prendo muito. Enquanto mulher trans, nós sempre estivemos presentes em todos os movimentos artísticos, em Stonewall, transrevoltas, então assim, como linha de frente, uma mulher trans estar na comunidade drag não é nada mais que justo, já que muitas mulheres trans começaram a se entender através da arte drag, uma coisa se conecta à outra, então, eu acho que nós estamos muito presentes, assim, no mundo da moda, no mundo drag, no mundo musical, então, só falta essa visibilidade, já que as pessoas trans ainda são muito criticadas e invisibilizadas no país, né, o país tem números horríveis contra a comunidade trans, contra a mulher trans, a estatística, enfim, gente, conferam na ANTRA, tá, que é a Associação Nacional de Trans e Travestis, e lá vocês vão ver os números que eu tô falando, e são coisas deprimentes e lamentáveis. Agora, enquanto mulher, né, no geral, todas as mulheres, incluindo as meninas cis, é um espaço pra todos, a arte drag, ela é algo inimaginável, com milhões de formas, inúmeras fórmulas de se executar, então, assim, a arte drag, ela não tem o certo, não tem o certo, não tem o errado, só o que tem é espaço. Como uma mulher é na comunidade drag, eu acho que eu ainda tenho que lutar muito pro meu espaço. Muitas pessoas acham que a gente não pode ser drag, muitas pessoas da própria meio LGBT, da própria comunidade, não validam a gente, acham que a gente faz maquiagem artística, acham que não é uma drag, sabe, e eu sinto que eu não, é o meu estilo ser desse jeito, mais, assim, colorido e tal, mesmo quando eu vou pular no sexual, eu tento sempre pintar meu rosto e fazer esse estilo, só que eu sinto que, às vezes, eu não posso fazer uma maquiagem mais simples porque as pessoas vão achar que eu sou só uma mulher maquiada, sabe, não é a mesma coisa quando eu vejo outras drags, que às vezes ela faz maquiagem mais simples, porque é o estilo dela e tá lindo, e tá perfeito, tá polícia, só que se eu fazer, talvez eu não consiga o destaque que eu queira. Eu gosto desse meu estilo, por isso que eu faço e por isso que eu não faço uma maquiagem mais simples, que não é simples, é trabalhosa do mesmo jeito, mas eu sinto que eu tenho que sempre me validar, eu sempre tenho que estar com uma peruca diferente, eu sempre tenho que estar com uma roupa diferente. Então, acho que pras mulheres que fazem drag é sempre muito especial estar inserida, sabe, é muito difícil, se eu falar pra vocês que eu me sinto acolhida em todo o espaço, eu estaria mentindo, não é em todos não, muito pelo contrário, às vezes eu me sinto excluída porque às vezes eu entro num ambiente, num camarim de evento e lá tem muitas drag queens que não são, né, que não são mulheres e aconteceu já de eu ser a única mulher, então às vezes elas conversam um pouco, às vezes elas não têm muito diálogo, às vezes elas falam que a sua manutação é muito pequena, que você tá faltando coisa, que você precisa ser mais drag, more drag, e isso não existe, né, então é um pensamento antigo e rola muito, porém tem lugares onde eu sou super bem acolhida, minhas são super desconstruídas e é bom que tem muita gente que ainda continua indo além, sabe, é muito bom ver mulheres fazendo drag queen, drag king, é muito bom ver a comunidade queer aceitando e respeitando que tem outras pessoas também ocupando esse espaço de maneira boa e válida, né. Eu acho que com a luta eu vou conseguir espaço na minha cidade, eu acredito que eu sou a única mulher, se eu não me engano, né, pode ser que tenha outra que eu não conheça, mas eu acho que eu sou a única mulher que faz drag aqui na minha cidade, porto velho. O meu conselho para as meninas que querem fazer drag e querem começar a se montar é vão, vão, se divirtam, vão, muda de vocês, não se preocupem com o tamanho do peito, não se preocupem com o tamanho do cabelo, não se preocupem com nada, vão só ser felizes e viver, vive com ela, ela é sua, ela te completa, ela te controla, então assim, só deixem de ver, vão lá, se divirtam e desapeguem de tudo que a construção de gênero ensinaram pra vocês. Espero que outras meninas consigam também começar e eu quero muito que tenha muitas drags aqui. Com certeza, meu forte é a minha maquiagem. A maquiagem que eu faço na Violet é não, tipo assim, é incrível, maravilhosa e tal, mas é o campo que eu mais gosto de fazer e eu acho que é o campo em que eu sou mais única eu acho que eu nunca vi ninguém, tipo, dedicar tanto tempo na maquiagem, talvez isso seja um defeito, talvez, mas eu podia me me dedicar mais a outros campos, que não fosse a maquiagem, eu tô tentando fazer isso, mas eu ainda me encontro muito na parte de rosto, na parte de maquiagem, na parte de cabelo, a minha identidade tá muito na minha maquiagem. Bom, eu acho que a minha drag, ela naturalmente é uma contadora de histórias, então, em qualquer lip sync que eu faça, qualquer música que eu cante, qualquer montação que eu use, seja ela da mais simples até a mais extravagante, sempre tem uma história que eu quero contar nela, sabe, eu acho que eu amo contar histórias, eu amo me comunicar com as pessoas, eu acho que a minha função enquanto drag é ser uma professora, eu sei que eu não sei de tudo, porém, eu acho que o que eu consigo fazer e servir para as pessoas é me comunicar, é me conectar com elas, me contatar e conseguir passar mais coisas que eu sei e também aprender para poder ensinar a mais pessoas, então, eu acho que eu aprendo de tudo um pouco porque eu escuto muito, então, eu acho que quanto mais você escuta, melhor é a maneira de você se comunicar com as pessoas, então, eu acho que, sei lá, eu sou uma professora, uma mãe, drag, então, eu acho que a minha característica especial enquanto drag é a comunicação. Bom, eu acredito que a minha drag ela tem um diferencial porque eu dedico muito a minha liberdade criativa e artística para fazer bastante coisas, não só a questão de criar vídeos para o YouTube, mas também por conta de performance porque por conta da pandemia que eu fiquei em casa, não dava para fazer performance em shows como comumente eu fazia, mas mesmo assim nas performances que eu fazia presencialmente, eu fazia umas performances com o que me inspirava, com o que eu sentia e eu não tinha essa distinção do tipo, ah, que vai fazer uma performance bastante alternativa para uma festa pop que eu já ouvi, assim, para a minha pessoa falarem coisas desse tipo, mas com o YouTube e a internet principalmente na pandemia, eu tive bastante liberdade artística e criativa, já que o trabalho começou lá para basicamente tudo, é questão de edição e de escolha de música e tudo mais para eu poder criar uma coisa com base nas minhas inspirações artísticas. Eu pego muito de questão do surrealismo, do cubismo, arte abstrata, referências assim, um pouco mais alternativas porque é muito a minha área, sabe? Porque assim, só por eu ser drag barbada já é uma quebração de tabu já aí, mas a partir disso aí eu comecei a me desconstruir não só como drag, mas como artista queer, como uma pessoa queer e levei isso para a minha arte e basicamente eu faço tudo com o que me inspira, com as minhas inspirações, o que eu tenho no dia a dia e é isso que eu tenho feito para poder me destacar na multidão. A minha drag, ela tem de diferencial, se eu for pensar nisso, é essa versatilidade, de uma hora eu estou com uma cara pintada, outra hora eu estou com uma maquiagem não tão natural, eu gosto de cabelos gigantes, eu gosto de várias referências afros, né? Em principal, a minha drag conversa muito sobre afro-terrorismo, né? Eu acho que talvez seja isso. O meu diferencial como drag é trabalhar um afro-terrorismo, que é a ideia de... a partir do momento que eu me entendo como um homem negro e uma pessoa racializada num país estruturado em cima de uma política racial muito grande, a partir do momento que eu entendo todas essas coisas que circulam no meu corpo fora da drag, eu não quero fugir disso quando eu estou montado, né? Eu quero impulsionar isso e me fazer presente em diversos espaços, em diversos locais me impulsiona a justamente fazer o drag cada vez mais exagerado, né? E com mais signos raciais, né? Eu sempre estou tentando trazer muitos signos e muitas propostas raciais nos meus looks, sempre estou me inspirando muito em culturas afro-giaspóricas e transmitir isso no drag, né? É uma forma com que eu encontrei de deixar de não me esconder nos espaços, né? Nas boates, na internet, em qualquer outro espaço em que eu vá montado. Então, brilho especial é uma coisa assim bem particular, todo mundo tem um brilho especial. Eu acredito que mesmo sendo drag performance, o meu brilho especial é ser uma pessoa positiva, uma pessoa pra cima que leva, é, tratar bem as pessoas. Eu sei que, tipo, mas como assim tratar bem ao mínimo? Mas eu vejo que tem gente que, tipo, tem drag que tem muito essa questão de ser superior, de ser amigual. E eu acho que não, a gente tem que ser, assim, realmente positiva, deixar as pessoas confortáveis. Esse meu brilho especial é levar essa, essa, tipo assim, muito obrigada e, tipo, levar essa alegria, essa, às vezes, positividade. Claro que não precisamos ser positivos todo o tempo, né? Não tem nem como, porque senão eu ia ser uma alinhadada. Mas eu acho que tratar as pessoas de maneira fofa, gentil, sabe? Mesmo sendo drag, mesmo sendo competitivo, é a minha ângua diferencial. Espero que as pessoas não me assinem, meio assim, que menina, assim, não são. Mas esse é meu jeito, né? Fazer assim. Quais são as particularidades de, né, ser uma drag que desenha? Eu acho que o melhor de ser uma drag em desenho, uma paper drag, que nem todo mundo faz uma pele, mas é um nome legal, que é não ter limite, sabe? Você não ter limite pro que você quer. Você pode ser quem você quiser, você pode ter a cor de pele que você quiser, você pode ter o peso que você quiser, você pode ter o cabelo que você quiser, você não tem limite, você não precisa ser um ser humano, você não precisa nem ser vivo. Você não tem limite pra nada na sua arte. E eu fico muito feliz vendo a comunidade crescendo e, tipo, pessoas grandes notando a gente, sabe? A Jada fez um look pra final de de Drag Race e ela conversou com gente que eu conheço, ela fez com muito respeito. Amo que a comunidade esteja saindo da bolha, porque até antes de eu entrar, eu acho que era uma bolha muito fechada, sabe? E eu gosto da arte estar sendo tão difundida, porque é uma arte muito legal, é uma forma muito boa de se expressar. Se você participaria de outra competição online, sim, gente, eu nunca parei de competir, tá? Eu competi no Lamonas Battle, que foi a última que vocês me acompanharam, de fato, online, mas logo depois eu participei de competições no WhatsApp que não eram muito visadas, assim, não tinha muita visibilidade, mas eram competições que eu participava mesmo pra enriquecer a minha arte drag e aumentar também a minha experiência com o performer, né? Como lipseeker, como dançarina, como atriz, se me chamarem de novo pra alguma coisa, com certeza eu vou outra vez. Vou falar do Lamonas, que foi a que vocês me viram e tal, e foi por onde eu consegui a maioria do meu público. Bom, a experiência, ela foi, assim, incrível. Eu fiz coisas que eu não sabia que eu era capaz de fazer, eu costurei roupas que eu não tinha noção de que eu conseguiria fazer. Eu construí um centauro em um dia e meio, com as minhas mãos, sem com máquina de costura, porque não dava pra costurar aquele corpo todo. Então, assim, inclusive é um look que vocês amam muito. Então, eu descobri que eu tinha muito mais talento pra coisa do que eu pensava, de fato. Eu achei que ia chegar lá e ser uma das primeiras delineadas, tchau, no final, beijo, ó, quem chamou. Mas, no final, eu acabei sendo finalista e eu tive um carinho muito grande, sabe? Da equipe que tava por trás, inclusive a Lunati que eu fazia parte da equipe, ela era jurada. Eu sentia muito carinho, muito acolhimento. Toda vez que eu precisava falar alguma coisa, ia até o privado ou alguma coisa rolada, ia ser muito acolhida. Participantes são pessoas que eu aprendi muito convivendo, vou levar muito pro coração. Eu tinha artistas talentosíssimas do país todo, então, assim, pra mim foi um choque. Eu mereci estar naquele lugar com o pessoal. É, assim, rola muito, assim, rola umas intriginhas, rola umas briguinhas, mas é normal. Acho que pessoas no contexto de confetir umas com as outras, tendo eliminação todo o tempo, faz a gente ficar meio doida mesmo também, assim, a gente nunca é a pessoa que a gente era no dia anterior. Então, acho que hoje em dia eu sou mais madura do que na época e acho que as pessoas também, assim, do reality também aprenderam muito e são totalmente diferentes daquela época e grandes artistas. E eu acho que foi uma experiência, assim, que eu vou levar pra vida de que a gente tem que sempre fazer tudo com mais calma, sabe? Eu levei muito a flor da pele tudo que acontecia, então, muita coisa me atacou, me pegou, sabe? Até, inclusive, ataques públicos rolaram comigo, de pessoas transfóbicas, então, assim, foi uma experiência boa, porém, não tão boa, porém, não ensinou muita coisa. Hoje em dia, se uma pessoa quiser me atingir, ela precisa, assim, ser louvável, assim, porque drag queen trans com experiência no lombo não dá, né? Tem que ser um pouquinho mais criativa do que só chamar de pronome masculino e ficar desvalidando a minha drag. Precisa de, ó, muito mais. Quem quer precisa se esforçar um pouquinho e ser mais criativo, porque nós lá do Amonas, por exemplo, evoluímos muito e a gente ainda está no século passado, então, eu acredito que eu vou levar para a vida muitos artistas, muitas visões de arte diferente e que há muito para se aprender ainda. Mesmo que você ache que sabe tudo, você não sabe ainda, você vai descobrir, sabe? Acho que o começo para você aprender tudo é saber que você não sabe nada. Então, eu acho que foi isso, eu descobri mais sobre a minha drag e sim, eu faria de novo, por que não? Nesse meio tempo que tive de pandemia aqui em casa, eu acabei investindo com o Instagram, principalmente, na internet. E aí, eu acabei descobrindo algumas competições que tiveram online. Eu gosto bastante dessa iniciativa de competições online e tudo mais, porque você mostra muito do seu trabalho, mas tem o contra, porque o seu trabalho com base no que os jurados pensam, no que os jurados querem do seu trabalho, isso meio que limita muito a sua liberdade criativa e artística, porque você tem que se adaptar. Então, é muito complicado, às vezes, te limita muito. Eu não gosto muito dessa parte, mas isso, desse rolê de competir online, me ajudou bastante a muito, a explorar muitas coisas que eu não fazia muito com drag, que eu acabei fazendo, eu testei outras coisas, formas de fazer a minha maquiagem, umas montações um pouco mais diferentes, despertei o meu lado performer, mas, porque eu comecei a gravar performance online, fazer do vídeo, quem assiste meu canal no YouTube, vê as minhas performances, eu comecei com as competições, aí, com essas competições, a galera do pessoal lá, da Rochinha, me chamou para fazer as performances online, e, com base nisso, acabei crescendo e desenvolvendo um pouco mais esse lado, eu devo muito isso, essas competições que eu participei online. Minha dica para quem quer começar a se montar é, comece! Eu sei que é difícil, eu sei que tem gente que mora com uma família que às vezes não aceita, tem gente que não tem dinheiro, tem gente que não tem recurso, então, vai tentando fazer uma coisa de cada vez, no começo, a gente ainda se cobra muito, acho que está tudo roroso, está feio, nunca está bom, eu mesma me cobro muito, acho que está tudo feio, minha caixa está feio, meu cabelo está feio, meu papilu, meu papilu, meu papilu, e só que tem que continuar, sabe, mesmo achando que não vai conseguir, continua, que vai evoluir, sabe, maquiagem, drag, tudo na vida é prática, então, vai fazendo uma vez cada vez, mesmo que você ache ruim, vai fazendo, sabe, não tem um peruco, faz só maquiagem, não tem uma maquiagem, tenta adiantar um pouco de dinheiro, sabe, e começa a treinar, treinar bastante maquiagem em casa, e se alguém fala para você, ah, mas, que ridículo, não liga, sabe, só vai para frente, porque, todo mundo teve algum começo, mesmo que a pessoa tenha muita vergonha, ela começou de algum campo, e aquela primeira maquiagem dela, foi que deu o pontapé para ela fazer essa última que ela fez, então, não desista, só comece, sabe, e busque inspiração, busque pessoas para se inspirar, drags para se inspirar, às vezes artistas não precisam nem ser drag, sabe, um artista que tu gosta do estilo, busque inspiração, sabe, nunca copa, inspiração, e você vai conseguindo, sabe, vai pegando dicas de outras drags, às vezes tem muitas drags, youtubers que falam coisas que eu guardo para mim até hoje, sabe, às vezes maquiadores também, maquiadores, maquiador, todas as pessoas, sabe, experimentar, né, o drag, impossibilitou me encontrar como uma pessoa cisgênera, me fortalecer disso, né, me trazer o sim, me permitiu também entender que roupa e gênero nelas são porra nenhuma, e me impossibilitou tantas coisas, tantos lugares mágicos, né, e que para mim drag é isso, se você quer começar a se montar, você tem que se jogar, você tem que se permitir, as coisas, tudo são muito caros, mas drag também é muito truque, né, então, esse cabelo aqui foi 50 reais, não, o pentear, o penteado, o penteado careceu ele, né, mas comprar coisas baratas, às vezes, para você iniciar, né, e aí, quando você estiver estável com o que você se monta, né, qual que é a figura que você quer construir, e principalmente financeiramente, aí você corre atrás de coisas melhores, tá ligado, porque todo mundo tem essa imagem de que para começar a fazer drag tem que começar com o melhor, com o melhor produto, o melhor, até hoje eu não tenho os melhores produtos para me maquiar, eu me maquio com o que eu tenho, e eu acho que é isso, a gente, eu faço drag com o que eu tenho, com o que eu posso, com o que eu consigo, com, aonde eu me permito, e isso não me incomoda, pelo contrário, isso para mim, é o que deixa a minha drag mais forte, saca, eu brinco com a marginalidade que eu tenho, com as limitações que eu tenho, e com tudo isso, e eu me jogo, e eu experimento muito o drag de forma grandiosa, então, se você está se montando agora, se você quer se montar, se você pretende fazer isso, se joga, vai dar tudo certo, você pode ser uma drag feia, e ser uma drag talentosa, você pode ser uma drag talentosa, e bonita, você pode ser vários estudos de drag, o principal é você estar confortável, você estar, você, quando tiver tudo isso aqui montado, saca, você se sentir muito livre, e ao mesmo tempo, quando você tirar tudo isso aqui, você se sentir muito bem, e você experimentar isso, o máximo que você puder, e depois, ver o quanto isso, foi significativo para você, quanto isso te ajudou, quanto isso te motivou. Eu só tenho uma dica, para quem quer começar a se montar, apenas faça, porque, para mim, foi uma das melhores coisas, que já aconteceram, em toda a minha vida, porque isso te desprende, de muitas coisas, assim, um peso tirado das suas costas, por questões de, pressão social, questões de, estética, padrão, sociedade, gênero, essas coisas tudo, você se desprende de tudo isso, e, coloca a, a expressão artística, liberdade, artística, e criativa em você, para você fazer, qualquer coisa, e isso te desprende, de tudo, não sei se falei exatamente, certo, pera, te desprende, de tudo, agora foi, te liberta muito, podia ter usado, essa outra palavra, mas, enfim, isso te, te liberta, de bastante coisa, é a melhor coisa, que você pode fazer, na sua vida, porque, é uma coisa, muito maravilhosa, de se fazer, e, você, começa a perceber, bastante coisa, na sua vida pessoal, nas coisas, à sua volta, no, no seu jeito, de pensar arte, e, isso levando, para uma parte, mais assim, mais, escuta, artística, conceitual, e tudo mais, mas, também, porque é uma coisa, muito divertida, principalmente, eu me divirto, muito, fazendo as coisas, que eu faço, sabe, quando você, decide, que vai começar, a se montar, assim, por se montar, você, já estava com, essas expectativas, de, ah, o que as pessoas, vão pensar, o que o povo, vai pensar de mim, tudo mais, mas, quando você, faz, sabe, tudo passa, sabe, apenas você, só está fazendo, sabe, é uma coisa, que, é tranquilo, é legal, para se fazer, e, você conhece, outras pessoas, que fazem, você troca, umas ideias, sabe, eu, eu recomendo, assim, por fazer, mesmo, sabe, mas, assim, é, eu sempre recomendo, porque, isso me ajudou, com bastante coisa, na minha vida, de ajudar você, em outras questões, pessoais, suas, e questões, que você tem, com a sociedade, principalmente, eu recomendo, bastante isso, então, pode vir com a gente, que a gente está aqui, se apoiando, apoie, drags locais, suporte, local drag, eu, eu, não, curto muito, essa ideia, de colocar, hashtag, suporte, local queens, sendo que, não existe, só drag queens, né, existe drag kings, drag queers, sabe, várias formas de drag, além de drag queen, então, para quem é que quer drag, e fica colocando esse, suporte local queens, usem suporte local drag, tá bem? é uma dica que eu quero colocar para vocês, assim, vamos abranger a comunidade drag como um todo, tá bem? Não comece, a louca, brincadeira, gente. Bom, meu recado para quem quer começar a se montar é, assim, não se cobre tanto, primeiramente, assim, não se cobre, é, se permita, se permita entender o que é a sua drag, a drag, ela não é somente algo que a gente usa para ganhar dinheiro, ela não é só algo que a gente usa, inspirada em RuPaul's Drag Race, por exemplo, é a drag de cada pessoa individual, de uma para a outra, você nunca será igual a Plastique, você nunca será igual a Gigi Guts, você nunca será igual a uma Jai Descentes Hall, porque elas são elas, a arte delas é inspirada em coisas que elas viveram, então, o que eu aconselho é que você estude, entenda quem você é primeiro, para depois construir uma personagem que tenha a sua própria luz, seu próprio brilho, e assim, não se preocupa com o material, não se preocupa com o tamanho da peruca, não se preocupa com essas coisas, eu sei que a gente quer muito, botar na prática uma coisa que a gente idealizou, porém, vai com calma, sabe, só se permite ser feliz, se você precisa de uma peruca para ser feliz, e fazer sua drag acontecer, vai, junta seus troquinhos e vai e compra uma, mas assim, não cobre da sua drag que ela seja igual a de outra, e a gente está sempre em evolução e sempre aprendendo, vai ter momentos em que a gente vai estar com um glow incrível, vai ter momentos em que a gente vai estar mais despojadinho, sabe, então assim, só curte, curte porque drag é arte, drag é vida, pega tudo que você sabe fazer, e vê como você consegue trabalhar isso na sua drag. Obrigado pelo espaço, para falar sobre mim, para falar sobre a minha arte, me sigam no Instagram, porque eu preciso, eu sou muito flotada, e vi projetos muito legais por aí, trabalhando, eu estou muito empolgada para mostrar para todo mundo, e, obrigado Luiza, eu acho que é isso. Bom, é isso que eu poderia ter falado com vocês, eu espero que vocês tenham gostado dessa troca de ideia que eu tive com vocês, tá bom? Um grande beijo e tchau! Sejam bem-vindos ao primeiro Giro Rápido de Notícias da Lunazine, e hoje a gente vai falar sobre música. 2021 foi um ano de muitos lançamentos legais, mas 2022 mesmo só tendo dois meses, até agora, também tem trazido ótimas coisas para nós, fãs de música. Alguns dos lançamentos notáveis, nacionais desse ano, são Lady Leite, da nossa querida Gloria Groove, que lançou recentemente, e já está causando o maior burburinho, está no Chartes Global do Spotify, e a gente também teve o lançamento do The Bill Album da Blogueirinha, que é quem me conhece, sabe? Não foram só elas que lançaram coisa nova, a Ludmilla também lançou o Numanice 2, e o pessoal está se estapeando para ser convidado para o Numanice, para ser convidado para o Lud Sessions. Nosso outro Giro deste programa, destas notícias, é na questão de décadas, gente, porque a gente sempre sabe que tem décadas passadas que vão influenciando na música, até o ano passado estava uma coisa bem anos 80, o pessoal lançando umas músicas mais vintage, e esse ano não está sendo diferente, a Anitta lançou o Boys Don't Cry, que está fazendo super sucesso, as blogueiras todas estão fazendo vários challenges com o Boys Don't Cry, mas já tem algumas cantoras chegando nos anos 90, e até nos anos 2000, no começo dos anos 2000, como, por exemplo, a Kim Petra, que acabou de lançar um EP chamado Slut Pop. E eu chego girando como um hula-hu para anunciar uma novidade sobre o Luna. No final de 2021, o grupo sul-coreano, que é a agenciada pela Blockberry Creative, teve o seu debut japonês, e uma explosão de memes da Tio lá no Twitter. E elas já começaram muito bem esse ano de 2022, com seus primeiros concertos ao vivo, presenciais, desde o começo da pandemia, e elas também foram confirmadas como participantes do reality show musical Queendom 2. Queendom, pra quem não sabe, é um programa de competição musical entre girl groups e girl idols coreanas, e esse ano será apresentado pela ex-integrante do Girls' Generation, Taeyeon. E além do Luna, vai ter como participantes as Cosmic Girls, Brave Girls, Kepler, Vives e Hayao Link. Lembrando que o programa vai começar a ser exibido no dia 31 de março, então vamos arrumar um jeito de assistir para dar mais uma vitória para essas meninas. E girando o tanto que eu fui parar no Coachela, gente, está tendo uma polêmica com esse festival, porque aparentemente eles não vão existir vacinação, nem teste negativo, e muito menos máscara para entrar em permanência do público no festival. Quando questionada sobre isso, a organização disse que estará apenas seguindo as diretrizes locais, mas que essas coisas podem mudar, então pode ser que quando chegar um pouco mais perto eles falem, olha, a gente vai precisar sim de máscara, vai precisar sim de vacinação para poder entrar no festival. Eu estou aqui na torcida para que essas coisas mudem, para garantir a segurança de todo mundo que vai estar nesse festival, seja artista que vai estar se apresentando ou você que vai lá assistir, prestigiar o show das pessoas. Lembrando que temos duas artistas brasileiras confirmadíssimas no Coachela, que são a Pabllo Vittar e a Anitta. E esse foi o nosso giro de notícias da música, eu espero que vocês tenham gostado, e a gente está de volta no mês que vem. Amiga, e sejam muito bem-vindos ao Lunoróscopo do mês de março, que vai ao ar no mês de fevereiro. Olha que divertido. E hoje eu estou aqui para ouvir os astros e ajudar vocês a tomarem as melhores decisões de acordo com o seu signo. Mas eu gostaria também de lembrar que isso aqui é pura zoeira, porque eu não sou nenhuma profissional da astrologia. Mas eu trouxe aqui os meus cristais, que são pedras preciosas, que sempre me ajudam quando eu preciso. E hoje eu vou falar para vocês como vocês devem jogar no bicho para ter sorte nesse mês de março que está vindo aí. Você que é do signo de Iris, em qual bicho você vai ter que jogar? No galo. Você vai jogar no galo simplesmente porque você precisa acordar para a vida, né? Você está cheio de planos, cheios de projetos aí que você anota, você escreve, você comenta com seus amigos ou você só pensa. Mas está cheio de planos, cheios de projetos. Acorda para a vida. Joga no galo, que ele vai cantar na sua cabeça de manhã cedo. Você vai acordar para a vida e você vai realizar todos esses planos, todos esses projetos que você tem feito nos últimos meses, tá? Agora você que é taurina, taurino, taurine, você que nasceu sob a influência do signo de touro, o animal para você jogar no jogo do bicho é o touro. Você vai jogar no animal do seu signo, que é uma coisa que infelizmente eu não posso dizer sobre todos os signos aqui, né? Que alguns deles têm animais relacionados a ele no jogo do bicho. Mas você vai, você vai jogar no touro. E normalmente eu diria que não, porque, né, a gente tecnicamente está o quê? Na quaresma? E não pode comer carne vermelha na quaresma. Mas você é o tipo de pessoa que eu vejo que faria um churrasco ali no domingo de Páscoa. Então, jogue no touro que você vai se dar bem. Gemini Anjos do meu Brasil, vocês vão jogar na borboleta, que é aquele animal que tem duas fases, assim como as pessoas vivem dizendo que você tem duas caras. Porque a borboleta é uma lagarta que ela se encapsula num casulo e depois ela sai como uma borboleta. E assim também precisa ser a sua vida. Está na hora de mudar, Gemini Anjo. Está na hora de mudar, sabe? Entra no casulo, entra no casulo. Mas sai como uma linda borboleta, abre as suas altas e voe. Voe. Voa, cara, boa. Para quem é canceriane, a dica do jogo do bicho é jogar no cavalo. É aquele animal que é forte, imponente, um animal, assim, muito resistente também, né? Símbolo de resistência. E assim você não vai levar coice dos outros, né? Não leve coice das pessoas. Deu coice primeiro. Joga no cavalo. Leonines do site, ironicamente, vocês não devem jogar no leão, por mais que o bicho, o representativo do seu símbolo, esteja lá. Lá no jogo do bicho. Você não vai jogar no leão. Você vai jogar onde? No veado. Porque basta você andar em qualquer lugar e as pessoas falam em qualquer veado espalhado para todos, veado isso, veado aquilo. Mas o verdadeiro biscoiteiro é você, Leonine. É você. Você é biscoita demais. Por isso, você vai jogar no veado, no jogo do bicho, nesse mês, tá? Você, Virginiane, que é do mesmo signo que eu, você deve jogar no urso e hibernar. Porque a gente que é Virginiane, eu sei que eu sou, a gente gasta energia demais, nossa cabeça está sempre pensando, sempre trabalhando, sempre a mil. Descansa essa cabeça, joga no urso e vai dormir, vai ler alguma coisa, vai jogar alguma coisa, vai fazer alguma palhaçada. Para de levar tudo a sério, tá? Precisa-se de paz nesse mês de março. Então, jogue no urso. Agora, você que é Libiane e não sabe em qual animal vai jogar, você sim vai jogar no leão. Você sim vai jogar no leão. Sabe por quê? Porque nesse momento, no mês de março, você vai estar uma pessoa muito leal, muito defensora das pessoas que você ama, seja sua família, seus amigos, seu conje, né? Você vai estar ali defendendo eles como uma mamãe leoa, defende seus filhotinhos. Então, como uma pessoa leal que você é, uma pessoa, assim, próxima que você é, você deve jogar no leão, que vai dar certo para você, tá? Beleza? Agora, quem nasceu sob a influência do signo de escorpião, vocês devem jogar no pavão. Sim, o pavão, aquela ave, uma bestosa que abre nas suas pernas para tentar atrair a atenção. Pois é, né? Nesse mês de março, você de escorpião vai estar um pouquinho carente. Então, você joga no pavão para atrair, né? Não só o dinheiro que você ganharia no jogo do bicho, mas também a admiração, a atenção que você tanto espera dos outros. Vai estar tudo ali no mês de março, jogando no pavão. Agora, se você é sagitariane, os astros recomendam que você jogue no cachorro, porque nesse mês de março, você vai estar muito família, muito galera, tão bonzinho, tão do bem, que lembra o que? Um cachorro, porque quando você chega na casa de uma família, o cachorro é o primeiro a te recepcionar, mesmo que seja com latidos, mesmo que seja com latidos, mas ele ainda é o primeiro a te recepcionar. Agora, se você é sagitariane, mas é um pouquinho mais de muito respectivo, joga no gato, porque o gato, ele é assim, é uma coisa família também, tá ali do lado das pessoas, mas ele é mais na dele. Então, se você for uma pessoa mais na sua, joga no gato. Você consegue, vai dar certo. Capricórnio é um signo que as pessoas dizem que é muito ligado em dinheiro, em fortuna, em prosperidade. Então, você que é capricorniano, não tem escolha a não ser jogar no tigre, porque o tigre é o animal do ano lá no horóscopo chinês, então, se você jogar no tigre, você vai ter muito mais chance de ganhar o prêmio. Falando na prosperidade, é hora de falar com você, Aquariane. Para este mês de março, você deve jogar no bicho no coelho, porque o coelho é o que? É um animal muito fértil, né? Um animal muito rápido, muito fértil. Então, você jogando no coelho, mesmo que você não ganhe o prêmio do jogo do bicho, você vai passar indo bençãos rápidas e prósperas para sempre. As piscianas acharam que eu estava esquecendo delas, não estou esquecendo de vocês. Vocês vão jogar no elefante, porque dizem que o elefante é um animal muito inteligente e você está precisando um pouco para ver as oportunidades que surgem na sua frente, que podem ser benéficas e se você não prestar atenção, elas vão embora. Então, jogue no elefante, porque você pode ganhar o prêmio e se você não ganhar, pelo menos você está um pouco mais atento às coisas que estão rolando ao seu redor. E esse foi o Lunorós, que eu fiz esse mês. Eu espero que tenha ajudado vocês e nos vemos no próximo mês. Beijinhos! Espero que ninguém lê a pessoa sério, porque foi pura zoeira, meu Deus! E essa foi a primeira edição da Lunazine, edição do mês de fevereiro de 2022. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa primeira edição. Não esqueçam de dar o feedback aqui embaixo nos comentários, deixe um like também para mostrar que você curtiu. E, por favor, não se esqueça de olhar a descrição do vídeo, que está cheio de links importantes, incluindo as minhas redes sociais, as redes sociais das nossas entrevistadas desse mês, além de formas de ajudar financeiramente o Lunatica e a Lunazine a crescerem cada vez mais. Beijo, galera! Até a próxima edição! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri